Bom dia galera, Oliveira Snipe na área, vim numa caçadinha aqui ver se eu pegava um azar branco aí rodei, rodei, essa semana eu já tinha matado uma, matei uma, se não me engano foi na terça, matei uma, aí não deu pra me filmar não, porque eu tinha esquecido só ela em casa, aí vim tentar matar outra e consegui, olha ela aqui, a verdadeira aí, a carijó, azar branca, e bem em cima do peito dela, ela ficou na hora, aí pra completar a caçadinha, matei essas 4 rolinhas brancas, pra dar um torrado né, a caçada tá meia fraca, e aqui gente, aqui não é que nem vocês aí do sul não, que tem azar branca demais, vocês matam 4, 5, 6, 10, aqui a gente mata uma perdida, duas, e olha lá, era pra eu ter matado duas, pra ser sincero, eu errei um tiro numa que até agora, não caiu a ficha de eu ter errado aquele tiro, mas é assim mesmo, coisa que acontece, mas é assim mesmo, mais ou menos uma, ficou, garantei mais uma. Então é isso galera, vídeozinho curto aí, deixa um like aí, comenta aí, um salvinho rápido aí pra caçador nordestino, meu amigo Evandro, meu parceiro, meu parceirão também, Volta Snipe, Zezinho Snipe, Rony Snipe da Caatinga, Dulce Souza, Juscelo Caçador, Vitor Snipe, meu parceiro, Juliano Alves, olha aqui ó, torradinho, é, QGK Snipe, Snipe QGK 5.5, Snipe da Paraíba, Piauí Snipe, Ceará Snipe, Snipe do Cedro, Snipe Zica, é, e o Dom Lúcio, meu parceiro, tá sempre comigo, é isso aí galera, agora eu tô sem a lista, quem eu não comentei, desculpa aí, na próxima eu trago a lista, viu, valeu, valeu galera, é nóis, aquele abraço, fui.